Tem cara em cima do prédio! Vai dar certo, vai dar certo Aí chega o amigo do cara que tá lá no teto, tá ligado? O pipoco vindo lá de onde é que o... Tá vendo o cara, tá vendo o cara, Matari? Fora, fora, fora Fora, fora, Matari! Tem outro cara! Atrás da árvore, Atrás da árvore, Matari Atrás da árvore, Matari Atrás da árvore, Matari Tem um cara aqui, tem um cara aqui Tem mais gente aqui, Mamut Tô ligado, a casa tá aberta aqui Atrás da árvore, então eu olho pra rua tem 600 árvores Nossa, o cara tinha M8X, mano Tem nada, filho da puta Nossa, o cara tinha M8X Tem uma mochila nível 2 aqui, hein Eu já peguei O cara tava com uma Nossa, que lagueira que tá dando aqui Que porra O cara tava sem arma O cara veio pra cima de mim com uma granada de fumaça na mão Entendi, foi nada Cuidado aí, Mamut Tá vermelho Ah, cê sabe que eu sou vida louca, velho Tem essa coisa de área vermelha comigo, não E eu acho que tá me autochlicando E o cara tava150 Dica de vermelho Num tipo, é uma coisa de vocês Matari tá S Sincronizando com o jornal, eu estava no whatsapp mesmo. Vamos embora. Daqui lado eu estou aqui. I get the power! Vamos reunir no azul? Vamos reunir no azul. Cuidado porque eu estou usando o vermelho. Pode ter 32 pessoas. E ao nosso redor pode ter 64. Aquele filme de guerra. Eu estou aqui nas bolas do lado. Vou passar aqui. Agape porra! Dá para passar aqui nessa casa aqui na esquerda. Não, não, não. Aí sempre tem cara. Nem vai. Na casa da esquerda onde você estava, matei um cara aí. Matou então o cara está morto. O cara está morrido, né? Só os papo cabeça, né? O cara está morrido, né? O cara está aqui sincronizando com o jogo. É, se matou está morto. Então está morrido. É. Esse jogo quando um bumbum é muito bonito. A porrada é boa quando é data de carinho. Caralho achei que você tinha tomado um tiro. Eu também sei. Ai que delícia. Ai tiro. Ai tirei. Passar um ônibus enorme. Pau no gato. Droga. Esquece a gente ganha cara, tá boa. 48 balas. Tô com 15. É um bichão mesmo hein doido. Só precisa só de 40. Mas tu vai matar 63 com 40. Nós estamos em Araseife. Vamos. É. Cara, uma coisa que é boa desse jogo é que o tiro realmente pega. Não é que o H1Z1 que tu dá os tiros e não acredita como é que os caras te matou. Mochila nível 1. Microfone activated. Pior que eu acho que o Vion passou em cima dessa cidade. Só achei capacete nível 1. Mas eu peguei. Mas lá naquele galpão inicial onde a gente tava tinha. Minha mão tá cheirando a X. Nossa. Que fantástico. Tá meio a saco. Minha mão tá cheirando a bomba. Oh mamute. Na esquerda. 255W. Correio. Tá na porta do prédio. Ó tem gente lá no prédio. Tô ligado. Você viu o cara correndo lá pra dentro? Veio, veio. E essa casa aqui é a porta. Não consigo entrar aqui. Tem gente aí, será? Olha nos prédios lá. Tem gente na janela do prédio. Tem capacete. Tem correte. Mais use? Só tem use nessa merda. Aqui onde é que eu tô, tem um. Tem munição de 5.56 aqui. Vou guardar. 5.56? Tô me cuidando na hora que vocês entram. Tem cara lá no prédio. Tem munição de 22.57? Não. Tem 78.4. Nossa. A gente fala, toma cuidado com os caras no prédio. Adivinha por onde que o Stronda entra? Pelo local onde os caras estavam atirando. Nossa senhora. Mas é assim cara. Tem que avisar que os caras ficam com medo. Vai cara. Deixa eu... Deixa eu mentar. Se você não botar a cara ali, os caras ficam achando, ah, aquele cara é medroso e tal. Tá, eu vou naquelas casas ali do lado então, porque eu sou fodão. Vou correr aqui no meio do pasto. Tô com a mira 2.2x aqui, vamos ver se eu acho alguém. Ninguém tem a mira melhor não? Não. Mantari, tem um monte de gente nesses prédios aí da frente, Mantari. Putz, acho que tem a minha vida. Claro que tem, porra. Puta, que pariu, e agora que eu apague essa porra? Ei, granada de smoke, cara. Cadê de smoke? O negócio é ficar aqui ó, na moitinha aqui. Eita porra, tá rolando tiro lá. Ó, tem que jogar naqueles prédios ali. Ó, tem colete nível... Ah não, é nível... Eu gosto é de tiro, caralho. Ó, tem que ter cuidado com a coxinha nossa aqui, hein cara. É, ó, tem que proteger aqui que é importante, né. Que coxinha. Quieta. Para. Eita, para. Para. Começou. Parou. Ó, Fala aí, como é que eu mudo a câmera de local mesmo? Tipo, ir pro lado esquerdo? Ei, ei, ei. Pra mim não tá funcionando. Não, 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 tô falando tipo a mira. Como assim a mira? Mira 4x aqui, hein. Mira 4x, hein. 4x, cara, é uma mira boa, hein. Alguém tá de fuzil além de mim? Eu tô com fora, ó. Vamos arrumar essa aí. Vem cá, busca a porra. Tô indo, né. Tem CDX? O cara acabou de sair do prédio correndo aqui. Tem CDX aí não, tem nada? Porra, mas para mandar 4x, manda o dinheiro e compra aqui, né. Esses prédios aqui tá cheio de gente, velho. Acabou de sair um cara correndo aqui. Vou pôr um capacete nível 2, é importante. O prédio vazio é abandonado. Você, irmão, mostrando essa casa? É. É, uai. Eu sei, eu tô vendo essa marcação. Onde tá essa mira, você falou aí? Tá aqui comigo, vem cá. Cuidado aí, manta. Aí, ó. Dropei aqui no chão. Você quer a 2x? 4. Não, você quer a 2? Ah, eu tô sem arma pra isso. Eu tô só com uma submetralhadora. Estão bem armados, hein, cara. Ah, eu não preciso mais do que isso, não, velho. Tá certo. Tô dentro do prédio. Tá, a gente tá praticamente no centro do circo. Ai, ai. Nas minhas costas. Filho da mãe aqui. Aqui é onde é que eu tô. O cara tá deitado. Ah, eu não preciso mais do que isso, não, velho. Tô correndo aí. O cara tá deitado na escada. Ah, tava na direita, velho. Dentro da casa? Tô levando tiro das costas. Só tinha ele. Ai. Caralho, velho. Levei tiro na cabeça de a ca... Ah, tá em cima do prédio, mano. Tá em cima do prédio. Apá, mas foi dito tanto que tinha cara nesse prédio. Fala aí que sabia, ele correu no campo mais próximo possível dos prédios. Mamute, você tá morto? Morto não fala, chill. Não, só, só, só pra, tipo, só pra mostrar um nível, tá claro? Eu também tô aqui, caralho. Eu também tô aqui, caralho. O anjo mamute morreu. Eu quero saber se o cara tá lá. Caralho, velho. O cara vem pelas minhas costas. Não dá pra ouvir. Caralho, velho. Você foi burro. Aí, ó. Talvez... Eu vou discutir em outro canto quando vocês morrem, seus pragas. O cara tava vendo as minhas costas, eu não ouvi. Caralho, velho, 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 velho. Nossa, você é um peidei que tá fedendo. Peidei que tá fedendo. É, geralmente que o cara peidei. Não dá bem, velho. Se você tivesse falado, nossa, tá um cheiro bom, velho. Tá vendo ali onde eu morri, Sam? Famei que o mamute morreu aqui, cara. Tem um corpo morto lá. O cara tava deitado aí, velho. Pegou alguém no corpo do... Do Four Legs. Deve ser pra lutar o 8X que eu tô... É, você viu, né, o Stronda. Tem alguém que tá indo aí, na sua direção, tá. Tá ligado. Porra, eu não estou conseguindo mudar a câmera para a estrada. Mas eu não quero muita gente me espectando, mano. Page down, vai? O cara precisa de uma ajuda, cara. Tem um carro ali na garagem. Ah, tá. Você acha que vai dar tempo pegar a desfilha da puta e me matar? Claro que dá. Tá louco, quando tá perto assim, complicado. Só que não tem nenhuma bomba. Se liga, se liga nessa smoke aqui. Prendi no CS. O cara vai ficar doidão. Tá sinalizando pra todo mundo que tem alguém ali. Agora corre daí, porra. Tem um buraco aí do seu lado. Puta que pariu, tô pegando fome. Poxa. Atrás do balcão aí, finge que é padeiro. Fica aí escondinho, todo mundo cantando diz boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Foi um pauzinho. Fala, tchê. Fala, tchê. Fala, tchê. Fala, tchê. Fala, tchê. Tchê. Tchê, tô ligado que você tá aí em cima. E aí, ele deve tá aí em cima onde é você tá. Engraçado que ele falou, tô ligado que você tá aí em cima, então quer dizer eu tô acho que ele tá embaixo dele. Eu acho que tu tinha que correr naquele carro e dar umas vanas Tá aqui cara, o mato tá muito fechado já, posso ir andando Enquanto isso os caras vão se matando Aí se vocês não deixar eu correr, eu tenho duas molotovs, vou queimar seu cu O cara chega por trás e dá um tiro, o que tá falando? Porra, se vocês for um hacker pra sair entre as paredes Como um ninja Vamos ver, vai fechar Aí vai ficar um cara em cima e um embaixo Se fechar aqui eu vou lá em cima Vai ficar um só aqui Ué, 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 ué Ah, opa, carro Isso não é bom Chegou na sua esquerda Isso não, chega na minha frente aqui É a fumaça que você tacou Olha lá, olha lá, olha lá Mas eu não vou atirar não Fica deitado, deita velho Não, aqui ninguém vê não Tem cara em cima do prédio Vai dar certo, vai dar certo 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 Aí chega o amigo do cara que tá lá no teto, tá ligado? Tem cara em cima do prédio Tem cara em cima do prédio Ele não vai abrir a porta não Ele não vai abrir a porta não Deita, deita, deita Não, esquerda, esquerda Caralho Caralho, tu é surdo O cara da direita me viu também O cara da direita me viu também O cara da direita me viu também O cara da direita me viu também